A gente começa o Televerdade de hoje com uma polêmica. Um projeto de lei aprovado em Araçatuba tem causado a maior polêmica entre legislativo e as concessionárias de veículos na cidade. A lei prevê que a cada carro, caminhonete ou caminhão vendidos, uma árvore deverá ser plantada. Algumas concessionárias disseram que vão acatar a ideia. Já outras pretendem acionar a justiça caso a determinação passe a valer. A lei determina que a cada veículo vendido no município, uma árvore seja plantada. Esta medida, segundo o idealizador do projeto, o vereador Gilberto Batata, será como uma troca. A gente viu nesse projeto um modo de fazer uma compensação. Quem vende produto que polui, ajudar também no nosso meio ambiente. E as concessionárias também podem sair lucrando, porque tem um selo ambiental onde pode ser abatido impostos. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Araçatuba, a lei deve ainda passar por regulamentação. E o plantio será definido conforme necessidade no município. Vamos definir metodologia, vamos definir o ritmo e os tempos certos. Há meses do ano que não se pode fazer plantio em Araçatuba, porque são meses extremadamente secos. Então vamos tentar evitar esses períodos para ter menos perda de espécies plantadas. Um levantamento feito pelo Legislativo aponta que cerca de 10 mil novos veículos são vendidos anualmente em Araçatuba. A lei que já foi sancionada pelo prefeito deve entrar em vigor dentro de 90 dias, mas ainda precisa passar pela regulamentação e vai enfrentar o entrave com os donos de concessionárias que não concordam com a determinação. Este gerente se diz contra a medida. Ele afirma que paga mais de 2 milhões de reais em impostos por ano e boa parcela vai para o município. A empresa deverá acionar a justiça. Disse o nosso departamento jurídico, essa é inconstitucional, porque é dever da União legislar sobre meio ambiente. Mas tudo isso nós estamos vendo, e se for o caso, pretendemos recorrer sim, porque não achamos justo recair só sobre os concessionários. Alguns se mostraram favoráveis à lei e irão acatar a decisão. Com certeza, a partir de que sejamos comunicados, nós vamos atender todos os requisitos da prefeitura nesse sentido. Pois é, vamos aguardar quem é que vai ganhar essa queda de braço. A lei, se vai ser cumprida ou não, se ela é constitucional ou não, ou os donos de concessionárias.